Agora eu vou falar de um assunto sério. Uma mulher de 67 anos é a primeira morte por dengue em Paranaíba. O Alex Santos traz mais detalhes pra gente. E uma mulher de 67 anos, moradora aqui de Paranaíba, morreu vítima da dengue. O óbito ocorreu no dia 20 de abril, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. A idosa é a 27ª morte por dengue em Mato Grosso do Sul. Conforme o boletim epidemiológico, o início dos sintomas começou no dia 17 de abril e a morte foi registrada no dia 20 de abril, mas a confirmação do óbito só veio no dia 29. Ainda conforme o boletim epidemiológico, Paranaíba apresenta 164 casos prováveis de dengue e está na posição 77 do ranking das cidades com casos em índice de 151,4 de incidência. Os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e ignorados, e não são considerados os casos descartados. Além de Paranaíba, Três Lagoas lidera o ranking das cidades do estado com maior número de mortes por dengue, com seis mortes, seguida de Dourados, com quatro mortes, e Campo Grande, com três mortes. Mato Grosso do Sul superou o número de casos da dengue confirmados em 2022. De acordo com o boletim, até o dia 30 de maio foram confirmados 27.872 casos no estado, 2.151 só na última semana. No ano passado, foram 21.328 casos de dengue.